Receita Federal vai fiscalizar este ano 280 mil pessoas por indícios de fraude no imposto de renda. Quase 480 mil pessoas que recebem o Bolsa Família se tornaram microempreendedores individuais e passaram a contar com benefícios da Previdência Social. E veja também, energia eólica que usa a força do vento deve crescer mais de 60% em 2015, em comparação ao ano anterior. Começa a valer a chamada Lei dos Caminhoneiros, que amplia os direitos da categoria. E ainda nesta edição. Cartilhas bilingües orientam indígenas sobre o uso da energia elétrica de forma racional e segura. Lançadas mais nove moedas em comemoração aos Jogos Rio 2016. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma cartilha bilingüe foi elaborada para orientar indígenas sobre o uso da energia elétrica de forma racional e segura. Em todo o país, cerca de 180 mil índios já foram beneficiados com o programa Luz para Todos. Em várias regiões do país, o programa Luz para Todos do governo federal já atendeu cerca de 35 mil famílias indígenas. São cerca de 180 mil índios beneficiados pela energia elétrica que chega às aldeias onde moram. Para explicar a este público o uso racional, seguro e produtivo da energia elétrica, o Ministério de Minas e Energia e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, elaboraram cartilhas bilingües em português e em idiomas de quatro etnias. O documento, ilustrado por estudantes, dá dicas sobre o uso correto de energia dos aparelhos eletrodomésticos, como geladeira, aparelho de som, máquina de lavar ou tanquinho, além da escolha da lâmpada correta, com base no custo e gasto de energia, duração e iluminação. Mostra também os cuidados básicos na hora de economizar. Uma linguagem própria para o povo guarani e isso é uma característica do respeito e da atenção que o Ministério de Minas e Energia e o programa Luz para Todos dá para cada uma das suas comunidades atendidas. O Ministério de Minas e Energia também capacitou 920 professores, agentes de saúde e lideranças comunitárias nas aldeias indígenas atendidas pelo programa Luz para Todos do Governo Federal. A ideia é que eles se transformem em agentes multiplicadores de conhecimentos, nas escolas e nas comunidades. As próximas capacitações serão realizadas no Amazonas, Bahia, Maranhão e Rondônia. Ao todo, os recursos do programa federal para atender as comunidades indígenas chegam a 385 milhões de reais. Até 2018, o Luz para Todos tem mais investimentos previstos. 800 milhões de reais é o que está previsto para 2015, só para 2015. A intenção que nós temos é de até 2018 incluir mais um milhão de brasileiros dentro do programa Luz para Todos, portanto, mais um milhão de brasileiros seriam beneficiados. E a cada ano o nosso programa de investimentos gira em torno de 800, 900 milhões de reais nos próximos 4 anos, mas é óbvio que nos últimos 2 anos já deveremos ter decrescido o número de famílias a serem alcançadas pelo programa, portanto, nós estaremos investindo um montante desta ordem por ano até 2018. E ainda falando em energia, a capacidade de geração eólica, aquela que é gerada pela força do vento, deve crescer 62% no país este ano em comparação com 2014. Com isso, o Brasil pode alcançar 7.904 megawatts até o final de 2015. Esta produção equivale a dois meses de consumo de todas as residências do país, segundo a Eletrobras. Em 12 meses, a capacidade instalada eólica brasileira cresceu 133%. O Brasil, nos últimos 5 anos, teve uma explosão da energia eólica. É não só uma explosão, no bom sentido, de expansão da implantação da energia eólica, mas por detrás de tudo isso, uma indústria se instalou. E nós temos hoje um parque industrial trabalhando para a indústria eólica, que gera 40 mil empregos. O nosso próximo passo, que já está se colocando de pé, é o fortalecimento da energia solar, ou a solar fotovoltaica. Nós esperamos que, nestes próximos quatro anos, a indústria solar tenha um avanço tão vigoroso quanto a indústria eólica e que um novo arranjo produtivo. Portanto, novas indústrias irão se instalar no Brasil, gerando emprego, renda, ocupações econômicas e na área de prestação de serviço, também na geração solar. A Receita Federal reforçou o combate às fraudes na declaração do Imposto de Renda. Até o fim deste ano, 280 mil pessoas devem ser chamadas para prestar esclarecimentos. E caso a fraude seja comprovada, podem ser responsabilizadas criminalmente. 80 mil pessoas vão ser intimadas pela Receita Federal até o fim de abril para prestar informações sobre indícios de infração na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014, ano base 2013. A ação faz parte do esforço estratégico de fiscalização em pessoas físicas anunciado pela Receita nesta sexta-feira. E até o fim do ano, mais 200 mil pessoas fiscalizadas devem ser convocadas para esclarecer os dados prestados. No caso de comprovação de fraude, o contribuinte receberá multa e poderá ainda responder por crime contra a ordem tributária. O contribuinte que for intimado pela Receita, ele pagará uma multa mínima de 75%, podendo chegar a essa multa até 225%. Uma série de operações de fiscalização está em andamento em todo o país, segundo a Receita. O órgão identificou que quase 2 mil profissionais liberais, como advogados, médicos e corretores de imóveis, sonegaram tributos em 2014. Mas os proprietários ou dirigentes de empresas foram os que receberam o maior volume de autuações por fraudes no ano passado, superando 2 bilhões e 200 milhões de reais. Quem ainda não foi intimado, mas caiu na malha fina, ainda tem a chance de fazer a autorregularização pelo site da Receita e ficar isento da multa. Só em 2014, mais de 930 mil contribuintes corrigiram a situação fiscal por esse meio. A Receita recomenda que os contribuintes que estejam em malha, que consultem o seu extrato na internet e façam a autorregularização. A autorregularização é boa para o contribuinte, porque evita a aplicação da multa de 75% e ela também é boa para a Receita, porque o dinheiro entra no caixa de tesouro mais cedo. E cerca de 12 milhões de declarações do imposto deste ano já foram enviadas a testa sexta-feira, segundo o último balanço divulgado. Mas isso representa menos da metade das 27 milhões e 500 mil declarações esperadas até o dia 30 de abril, quando termina o prazo. E vale o alerta da Receita Federal para que o contribuinte fique atento para não cometer irregularidades na hora de declarar. A recomendação da fiscalização da Receita é que os contribuintes agora, nesse momento final de preenchimento da declaração, que não caiam na tentação, não entrem, não acreditem em falsos milagres tributários de que a inserção de informação falsa para deduzir imposto ou a não declaração de rendimentos não será identificada. Ela será identificada, será penalizada com uma multa pesada e ainda ele ficará sujeito a responder por um crime. Foi divulgado hoje o calendário com as datas de liberação dos lotes de restituição do imposto de renda. O pagamento do primeiro lote será feito em 15 de junho e pelas regras terão prioridade idosos e pessoas com deficiência. Depois desses contribuintes, as restituições serão pagas pela ordem de entrega da declaração do imposto de renda, desde que o documento tenha sido enviado sem erros. Faltam 476 dias para as Olimpíadas no Brasil. Foram lançadas hoje mais nove moedas comemorativas Rio 2016. Uma de ouro, quatro de prata e quatro de circulação comum. Símbolos e lugares do Rio de Janeiro e modalidades esportivas como a corrida, o ciclismo e o remo são os temas da nova série de moedas comemorativas dos Jogos Rio 2016, lançada nesta sexta-feira. São quatro novas moedas de circulação comum, quatro de prata e uma moeda de ouro. 80 milhões de novas unidades. Com eventos dessa natureza, certamente vai se consolidando cada vez mais o saber fazer moedas comemorativas. Isso é extremamente importante para um país que quer deixar registrado em algo que é perene os seus grandes eventos. Este é o segundo conjunto das moedas comemorativas dos Jogos. Ao todo, serão quatro lançamentos. 36 novas moedas até o ano que vem. Os projetos são do Banco Central e da Casa da Moeda, com o suporte do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Olha, isso é um momento histórico, porque você vai ter um acervo importante no futuro para que as gerações futuras vejam nesse evento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos uma demonstração de que o Brasil hoje tem um novo momento, vive uma nova etapa de apoio a prática esportiva, com o apoio do governo federal, do governo estadual, municipal, com as várias empresas estatais, todas elas envolvidas, a Casa da Moeda, o Banco Central, os Correios. Isso demonstra que a gente amadureceu. O Brasil definitivamente está preparado, sim, para sediar grandes eventos. A confecção das moedas teve um trabalho de design de dois anos. Elas foram produzidas pela Casa da Moeda do Brasil, que também vai fabricar as medalhas de premiação dos Jogos de 2016. Para o ministro do Esporte, Jorge Hilton, a importância das moedas vai além do colecionismo. Isso não é só para os colecionadores. Essas moedas, certamente, daqui a milhares, dezenas, centenas de anos, estarão circulando pelo mundo inteiro, porque isso vai para a história. Isso é uma marca importante. As moedas de um real estarão em circulação pela rede bancária e uma parte será vendida em embalagens para colecionadores. As outras moedas podem ser adquiridas no site e em algumas agências do Banco do Brasil. A partir de hoje, os cartórios estão obrigados a comunicar os registros de mortes à Receita Federal e também à Secretaria de Segurança Pública. O objetivo da lei é impedir fraudes com os nomes de pessoas que já morreram. Entrou em vigor hoje a lei dos caminhoneiros. A regulamentação traz, entre outras medidas, a isenção de pedágio para caminhões vazios e também o perdão de multas por excesso de peso que são aplicadas nos últimos dois anos. As novas regras começaram a valer em todas as rodovias do país. Henrique transporta a carga do Rio Grande do Sul para Brasília e quando ele retornar, não vai mais precisar pagar pedágio. A nova lei dos caminhoneiros determina que caminhões que viajarem vazios ficam isentos da cobrança sobre os eixos, ou seja, as rodas que mantiverem suspensos. Um caminhão que nem esse aqui vazio, ele é dois eixos a menos para pagar no pedágio, então beneficia bastante até. A lei também estabelece o perdão das multas por excesso de peso dos caminhões dos últimos dois anos. Nos casos em que houver desacordo entre a nota fiscal e o real peso da mercadoria, o contratante do frete deverá indenizar o motorista do caminhão pelo prejuízo da multa. A lei ainda estabelece jornada de trabalho de oito horas por dia, podendo haver prorrogação de duas horas extras, ou de até quatro horas extras em caso de convenção ou acordo coletivo. O motorista não pode dirigir por mais de cinco horas e meia ininterruptas. Também tem direito a intervalo mínimo de uma hora para a refeição, e este período pode coincidir com o tempo de parada obrigatória. E os pontos de parada para descanso e repouso dos caminhoneiros deverão ser ampliados. Caminhoneiro há 17 anos, Wanderson diz que o descanso e os locais de parada são necessários para garantir a segurança nas estradas. Eu acredito que elimina por 80% dos acidentes, porque a carga horária é um absurdo, é demais. Eu acho que um motorista que passa de 12 horas no volante, ele já está fora de si. Segundo o Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, nesse primeiro dia de aplicação da lei dos caminhoneiros, não foram registrados incidentes ou retenções nas rodovias federais. O governo defendeu hoje que não houve afronta à lei de responsabilidade fiscal nos atrasos de repasses de recursos para os bancos públicos pagarem benefícios e programas sociais. Esse tipo de serviço, segundo o governo, é feito desde 2001 e está dentro da lei. O governo vai recorrer de decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União. Nessa semana, o TCU pediu esclarecimento sobre o atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para a Caixa Econômica Federal entre 2012 e 2014. Esse atraso levou a Caixa a efetuar pagamentos a beneficiários do programa Bolsa Família com recursos próprios, o que, segundo o tribunal, descumpriria a lei de responsabilidade fiscal. Para o Procurador-Geral do Banco Central, isso não ocorreu porque os contratos entre o governo e os bancos públicos são de prestação de serviços e não de operações de crédito. Em que consiste o serviço bancário prestado? Consiste em os bancos usarem a capilaridade de sua rede para efetuar os pagamentos aos beneficiários. O poder público, portanto, de forma periódica, de forma absolutamente constante, repassa esses recursos para os bancos. Ora, esses saldos nos bancos ficam positivos, ora, ficam negativos. O ministro da Advocacia-Geral da União afirmou que esse tipo de operação é feita desde 2001 e que até hoje o TCU não havia apontado nenhuma irregularidade. Não é deste conjunto de elementos ilegal. Não viola a lei de responsabilidade fiscal. Não se trata de uma operação de crédito. Ela é uma sistemática que autoriza e otimiza a realização do serviço. O governo deixou claro que se o Tribunal de Contas da União sugerir uma mudança de procedimento na transferência de recursos do Tesouro Nacional para os bancos públicos, essa mudança vai ser acatada e colocada em prática daqui para frente. O governo defendeu ainda que o atraso ocorreu uma vez em 2014 e que os repasses foram todos normalizados no ano passado. Já o ministro da Justiça afirmou que a presidenta Dilma Rousseff não foi citada pelo TCU e que não há fato para justificar um pedido de impeachment. Na democracia, no presidencialismo, impeachment existe quando há fato imputável ao chefe executivo. Nada é imputado. A presidenta sequer é citada. As autoridades que estão sendo chamadas a responder não têm, obviamente, o exercício da função de chefe executivo. A capacitação profissional tem ajudado pessoas que recebem o Bolsa Família a se tornarem microempreendedoras individuais. Uma delas foi Lúcia Helena. E quem conta a história é o repórter Leonardo Meira. Faz 10 anos que todos esses ingredientes são sinônimo de sustento na casa da Lúcia, que também recebe o Bolsa Família. Com habilidade, as mãos dão o retoque final na química dessa mistura. A massa do pão fica pronta, ganha a forma e vai direto para o forno. Depois de todas essas etapas, os pães já saíram da forma e agora a Lúcia está embalando o produto para vender aqui nas ruas do bairro. Lúcia, conta aí para a gente qual a importância do Bolsa Família nessa sua produção. A importância foi que, como eu recebi o Bolsa Família, eu pegava esse dinheiro, comprava o material para poder produzir e sair para a rua vendendo. Então, eu conseguia dobrar a minha renda. E agora você também é microempreendedora individual, né? Quais são os benefícios disso para você? Isso, através do programa da Economia Solidária, eu consegui fazer o MEI. A importância é que as portas se abriram, né? Na compra de material, já dá para me comprar uma quantidade maior. E as vendas também, que se eu chegar a pegar um mercado para entregar eles e pedirem nota fiscal, eu tenho como emitir. Em Osasco, já é hora de vender a produção. A Lúcia já tem uma clientela fixa aqui no bairro Jardim Marieta. Você sai todo dia para vender, Lúcia? Isso, todo dia. E você já tem as casas certas para passar? Já, já tenho uma clientela até que grande. Agora você está chegando na casa de uma das clientes, né? Isso, é a Cristina, minha amiga Tininha. Pode chamar ela aí para a gente, então. Tininha! Oi, hoje, dia linda. Hoje está fresquinho, tá? Está fresquinho. Nada. E a gente foi para a escola? Tininha, há quanto tempo já que você compra o pão aí da Lúcia? Ah, já faz mais de ano. É muito bom o pão dela. Está aprovado, então? Está aprovada. E todo mundo aqui do bairro gosta? Todo mundo gosta. Já sente o cheirinho de longe do pãozinho dela. Bom dia, viu? O meu objetivo é montar uma cozinha industrial, né? Mas focando mesmo na panificação e confeitaria, porque eu também faço bolos, né? Não vou tirar o meu foco, que é a clientela de rua, né? Mas a intenção é aumentar as vendas, assim, levando para firmas, para mercados, né? Assim como a Lúcia, outros beneficiários do Bolsa Família também se tornaram microempreendedores individuais. Cerca de 70 mil fizeram cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Quase 480 mil pessoas que também recebem o Bolsa Família são microempreendedores individuais, conhecidos como MEI. Com a formalização, garantem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria, por exemplo. Para ser um MEI, é preciso faturar no máximo 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. E uma modalidade de curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, vai qualificar a gestão desse tipo de negócio. Mais de 70 mil beneficiários do Bolsa Família fizeram algum curso do Pronatec e se constituíram em microempreendedores individuais após a matrícula no curso. E é necessário que essas pessoas tenham a possibilidade não só de aprender uma determinada profissão, mas de poderem também gerir bem o seu negócio. Por isso, o Pronatec Gestor MEI é uma construção do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, junto com a Secretaria da Mica e Pequena Empresa e do SEBRAE, que, aliás, será o executor desses cursos do Pronatec Gestão MEI no Pronatec, que é coordenado pelo MEC. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!